RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir uma função linear. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Tara estava subindo uma montanha. Ela começou sua caminhada a uma altitude de 1.200 metros e foi aumentando com uma taxa constante. Depois de quatro horas, ela alcançou uma altitude de 1.700 metros. Y representa a elevação de Tara em metros depois de x horas. Complete a equação da relação entre a elevação e o número de horas. Ou seja, você tem esse Y aqui e você tem que completar aqui. A primeira coisa que temos que saber é que Tara subiu a uma taxa constante. Isso significa que nós temos uma função linear aqui. e uma função linear é representada por uma equação linear. E, sabendo desses dados, nós podemos calcular a taxa de variação aqui. E, com isso, a taxa de variação vai ser igual à mudança de altitude dividido pela quantidade de mudança no tempo. ou seja, 1.700 menos 1.200, que é o quanto mudou da altitude, dividido pela variação no tempo. e, de zero até 4 horas, variaram 4 horas. E 1.700 metros menos 1.200 metros é igual a 500 metros. E nós dividimos isso por 4 horas. E 500 metros dividido por 4 horas é igual a 125 metros por hora. e essa taxa aqui vai ser utilizada para encontrar a equação que nós queremos. eu vou colocar aqui embaixo, então, que y é igual, nós vamos precisar de um valor inicial. E qual é o valor inicial? O valor inicial é de 1.200 metros, é onde Tara começou a sua caminhada. Então, 1.200, mais a taxa de variação, que é de 125 metros por hora. Então, 125 vezes a quantidade de horas. E aqui nós queremos saber após x horas, então, vezes x. Essa aqui é a função que relaciona a altitude e o tempo de escalada. Você pode pensar nisso de maneira bem rápida. A primeira coisa que você tem que pensar é que nós temos aqui uma taxa de crescimento constante. E, se temos uma taxa de crescimento constante, isso significa que nós temos uma função linear. E qual é a equação de uma função linear? É y igual a mx mais b. b é a interceptação em y. Ou seja, é o valor de y quando x é igual a zero. É o valor inicial. E quando x é igual a zero, nós temos 1.200 metros. Portanto, eu posso colocar 1.200 aqui no lugar do b. e m é a taxa de variação, que nesse caso é 125 metros por hora. Então, 125 metros por hora. E, claro, essas duas funções são iguais, tá? Então, na sua resposta, você pode colocar 1.200 mais 125x ou 125x mais 1.200. Eu vou colocar aqui na minha resposta 125x mais 1.200. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!